Hello, quarto ano! Estamos iniciando a segunda parte do nosso capítulo 5, a Perfect Weekend, ok? Então, hoje, nós vamos observar essa tirinha aqui, vamos fazer a leitura em inglês e depois te traduz pra vocês, ok? When do you have English? I have English on Mondays and Wednesdays. When do you have math? I have math on Thursdays and Thursdays. When do you have Portuguese? On Mondays. What's your favorite subject? Pedro. I love physical education. Então, aqui, ela pergunta quando ele tem inglês. E ele diz que tem inglês nas segundas e nas quarta-feiras. Depois, ela pergunta quando ele tem matemática. Ela tem matemática, né? E aí, ela diz que tem matemática nas terças e nas quintas. Depois, ela pergunta quando você tem português. E aí, a menina responde, nas segundas. Depois, ela pergunta a Pedro qual é a matéria favorita dele. E ele diz que ama educação física, ok? Então, agora, a gente vai ver subjectives, ok? Que são as matérias escolares. Prestem muita atenção, tá bom? Então, vejam só. Antes de tudo, deixa eu explicar duas coisinhas pra vocês, bem importantes. As matérias que são idiomas, por exemplo, English, Português, Elas vão ser iniciadas com letrinha maiúscula, ok? Já as demais matérias vão ser iniciadas com letrinhas minúsculas, ok? Math é a abreviação de Mathemarics, ok? Que é o nome matemática. Math é a abreviação, ok? Então, vamos lá. English, que é o inglês, ok? Repitam com a tia, English, português, português, que é português, ok? Então, repitam com a tia, português, português. Math, 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 Matemática, Math. Artists, Artists, que é arte, ok? Então, Artists, Artists. Social Studies, estudos sociais, tá certo? E estudos sociais é a que vai englobar história, geografia, são os estudos sociais, tá certo? Social Studies, Social Studies. Sizing, Sizing, que é ciências, Sizing. Physical Education, Physical Education, que quer dizer educação física, ok? Physical Education, Physical Education. Então, essas são as matérias escolares, subject, ok? Então, vejam só. Vocês vão realizar a página 64, certo? A 64 é perguntando na sexta questão, o que é que vocês fazem cada dia da semana? Por exemplo, começa na letrinha A. On Saturdays, o que é que vocês fazem no sábado? E vocês vão responder. Tentar responder em inglês, tá certo? Aí, qualquer coisa, qualquer duvidazinha, vocês recorrem lá na página 62 e 63, que veio falando alguns verbos, né? Play, watch, né? Play, que é jogar, watch, assistir, TV, certo? Study, estudar. Então, vocês tentem responder assim, nessa temática, tá certo? Qualquer coisa, se tiver muita dificuldade, então vocês podem colocar em português mesmo, tá bom? Não tem problema. Mas, tentem colocar em inglês, tá bom? Na letrinha B, ele pergunta o que você faz no domingo. Na letrinha C, o que você faz nas segundas. Letrinha D, o que é que você faz nas quarta-feiras? O que é que você faz na letrinha E? O que é que você faz nas sexta-feiras, tá bom? Questão 7, nós faremos juntos agora, tá bom? Vamos lá. Ouça o áudio e marque as opções correspondentes. My favorite day of the week is Saturday. Então, letrinha A. My favorite day of the week is Saturday. What do I do on Saturdays? What do I do on Saturdays? I go to the park with my family. What do I do on Saturdays? I go to the park with my family. Letrinha C. I ride my bike at the park. And? I ride my bike at the park. E letra D. And have ice cream. And have ice cream. It's good. And have ice cream. It's good. Okay? Depois, vocês vão responder na página 67, que é essa cruzadinha, tá bom? Resolva a cruzadinha com os nomes das matérias, subjetos, ok? Qualquer dúvida, está aqui em cima na questão 2, tá bom? Vocês observem o desenho e escrevam o nome da matéria em inglês, tá bom? Depois, a página, aliás, 66, né? Página 66. E na página 67, a tia vai falar para vocês e vocês vão marcar, vão escrever no quadrinho apropriado, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vocês têm que entender que nós temos aqui um lado para subject, subject, né? Que são as matérias. E temos um lado para dias das semanas. Dias da semana. Days of the week. Days of the week. Dias da semana. E nós temos quatro personagens, né? Mia, Pedro, Ema e outro. Então, Tia vai fazer a pergunta e a criança vai responder, tá bom? Então, vocês vão preencher de acordo com o que a criança responde, certo? Subject and days of the week, ok? What's your favorite subject, Mia? Mia. Mia. Mia foi e respondeu. It's artists. It's artists, ok? Aí venho novamente. When do you have artists? I have artists on Thursdays. Depois. What's your favorite subject, Pedro? It's physical education. It's physical education. When do you have physical education, Pedro? I have physical education on Fridays. I have physical education on Fridays. What's your favorite subject? E outro. It's sizing. When do you have sizing? I have sizing on Thursdays. Então, ó, nós respondemos a matéria de cada criança e qual dia que é aquela matéria, ok? Agora, na terceira questão, agora você. Leia e responda as perguntas. What's your favorite subject? Aí você vai dizer qual sua matéria favorita. When do you have it? When do you have it? E quando você tem essa matéria? Então, você vai responder o dia em inglês, tá bom? Então, meus amores, um beijo bem grande pra vocês. Um cheiro e até o próximo.